Música Salve salve lentários, beleza? Aqui é o Rodrigo Summers e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal A Lenda do Dragão A tecnologia vem fazendo parte do nosso cotidiano há anos Mas nunca tivemos tanto acesso a ela como nos dias atuais Se não bastasse praticamente tudo que nos cerca Ela está presente para nos oferecer praticidade e facilidade Em resolvermos variados processos do dia a dia Agora temos em mãos a experiência de desfrutarmos a criação de um mundo a parte Com a famosa e avassaladora inteligência artificial E a cada passo que damos nos deparamos com uma evolução realmente assustadora De como ela está presente em todos os lugares Desde o ramo da medicina avançada como no competitivo mercado de trabalho Quanto também no mundo do entretenimento Proporcionando aos espectadores de filmes, séries e animações Uma oportunidade de vislumbrarmos um universo único e fascinante Que francamente alguns anos atrás esta ideia literalmente não se passava em nossas mentes Esta funcionalidade que antes só estava nas mãos de profissionais de determinadas áreas Pouco a pouco está chegando ao grande público Fazendo com que experimentemos a chance de brincarmos com criações Modificações e transformações de imagens e músicas E uma das formas mais básicas que vemos em grande escala de pessoas Tendo acesso a esse sistema altamente estabelecido É dar movimentos às fotografias Como se os indivíduos ou personagens nelas tivessem na verdade sido gravadas Permitindo uma série de possibilidades das mais variadas Que nos divertem e ao mesmo tempo nos impressionam com tamanha evolução tecnológica Contudo os fãs da nossa lenda marcial entraram nesta onda E rapidamente buscaram implementar a novidade em relação às suas fotos Registrando momentos que nos passam a impressão que existem ainda mais conteúdos gravados de Bruce Lee Que nunca nos foram apresentados Bom, aparentemente é exatamente esta sensação que nos passam Conforme acompanhamos a incrível qualidade dos movimentos gerados através de um único frame É de se abismar E estamos a caminho de uma nova era tecnológica Que está somente no início Partindo muito rápido de uma grande promessa para uma mera realidade Dito isso, fiquem agora com as imagens geradas de Bruce Lee por inteligência artificial A todos um ótimo vídeo Dito isso, fiquem agora com as imagens geradas de Bruce Lee Dito isso, fiquem agora com as imagens geradas de Bruce Lee Dito isso, fiquem agora com as imagens geradas de Bruce Lee Dito isso, fiquem agora com as imagens geradas de Bruce Lee Dito isso, fiquem agora com as imagens geradas de Bruce Lee Dito isso, fiquem agora com as imagens geradas de Bruce Lee Dito isso, fiquem agora com as imagens geradas de Bruce Lee Dito isso, fiquem agora com as imagens geradas de Bruce Lee Dito isso, fiquem agora com as imagens geradas de Bruce Lee Dito isso, fiquem agora com as imagens geradas de Bruce Lee Dito isso, fiquem agora com as imagens geradas de Bruce Lee Dito isso, fiquem agora com as imagens geradas de Bruce Lee Dito isso, fiquem agora com as imagens geradas de Bruce Lee Dito isso, fiquem agora com as imagens geradas de Bruce Lee Dito isso, fiquem agora com as imagens geradas de Bruce Lee Dito isso, fiquem agora com as imagens geradas de Bruce Lee Dito isso, fiquem agora com as imagens geradas de Bruce Lee Dito isso, fiquem agora com as imagens geradas de Bruce Lee Dito isso, fiquem agora com as imagens geradas de Bruce Lee A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL